O Papa do Software Livre esteve em São Paulo participando do FutureCon, encontro que reuniu a nata dos profissionais que trabalham com tecnologia da informação. John Madog Hall é a estrela maior de uma constelação formada no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Algumas dessas cabeças pensantes participaram das discussões aqui em São Paulo. A tecnologia nunca conquistou tantos fãs. Para celebrar essa delicada relação homem-máquina, aconteceu em São Paulo, mais uma vez, o FutureCon. Um evento que reúne profissionais e empresas de telecomunicações e tecnologia da informação. As grandes marcas estavam todas por aqui. Pelos estandes, homens e mulheres de negócios não resistiam a um test drive nos aparelhos de última geração. E por falar em tecnologia de ponta, aproveitamos para conferir as últimas novidades. A telepresença nasceu de uma ideia da Cisco de que vídeo vai revolucionar a maneira como a gente se comunica. Videoconferência, a ideia de videoconferência, na verdade, é uma ideia bastante antiga já. Só que as implementações até então eram implementações de uma qualidade razoavelmente baixa. A ideia da Cisco, quando concebeu a telepresença, era fazer com que, através de uma comunicação à distância, existisse a sensação de que você está fazendo uma reunião com uma pessoa na mesma sala. E esse conceito nasceu, foi criado para uma aplicação de uma sala grande. E hoje nós estamos reduzindo esse conceito e trazendo para salas menores, inclusive como essa, onde você pode ter uma sala de reunião, a presença do pessoal do outro lado do mundo, ou do outro lado da cidade, como se estivessem aqui com a gente. A Qualcomm fabrica o processador do gadget do momento, o Kindle. A pessoa pode fazer o download de um livro, por exemplo, inteiro? Exatamente, exatamente. Esse é o conceito de fazer, ele tem um portfólio de conteúdo de livros, ele pode escolher esse livro e fazer rapidamente o download desse livro para esse dispositivo. Em meio a tanto capitalismo eletrônico visto por aqui, um simpático senhor era praticamente um estranho no ninho. Mr. Madog Hall veio ao Brasil mais uma vez defender a liberdade de escolha. Fundador do mais famoso software livre do mundo, o Linux, ele disse que considera o Brasil a estrela mais brilhante do software livre. Afinal, já faz muito tempo que o país descobriu que assim estimula o desenvolvimento da tecnologia nacional a um custo menor. Existe um grupo de empresários unidos ao governo e todos ligados à comunidade do software livre, competa ele. Essa não é a primeira vez que conversamos com o senhor Madog Hall. Em 2004, o vitrine estava no Fórum Internacional de Software Livre, realizado em Porto Alegre. Naquela época, o então ministro da Cultura, Gilberto Gil, já levantava sua bandeira pelo livre acesso aos códigos dos softwares. Software livre será básico, fundamental, para que tenhamos liberdade e autonomia no mundo digital do século XXI. Dessa vez, o missionário do software foi parar no centro de uma das mais famosas mesas de discussão do Brasil. O programa Roda Viva da TV Cultura levou o seu set e sua equipe do estúdio para o auditório do Futurecom. Como é apresentar o Roda Viva fora dos estúdios da TV Cultura? Olha, é uma... é muito interessante, é muito importante, é muito legal. Especialmente quando você vê numa feira como essa, que é uma feira de software gigantesca, eu estou aqui já há três dias na feira, e você percebe que nós vamos falar com um cara que fala de um assunto e o nosso público-alvo está aqui. Numa feira como essa, aqui é feira só de multinacional, isso aqui é uma feira de grandes negócios, uma feira de muita grana. Aí, de repente, entra um cara que fala de software livre, de software grátis. Então, você imagine o contraponto que isso é e o que representa a figura dele aqui participando do Roda Viva. Caruso veio com seus pincéis. E os já tradicionais convidados, fliqueiros e twitteiros também apareceram. Fui convidada pela produção do evento para estar fotografando, e ao mesmo tempo já está subindo junto, conforme o programa é gravado e apresentado na web, subindo a foto dos bastidores. Tem gente que vai acompanhar ao vivo, mas tem gente que às vezes não pode, então fica no Twitter ligado o tempo todo. Então a gente vai passar coisas importantes que o pessoal diga, ou também conversar com os twitteiros que estão... Já tem gente que desde ontem me mandou pergunta pelo Twitter, e a gente vai de alguma maneira tentar passar para a produção, e vai ser uma outra maneira de interação além do site. Para sabatinar o convidado norte-americano, jornalistas especializados no assunto. Vamos tentar evitar aqui falar muito em questões técnicas, para que as pessoas se interessem, mas ele é uma figura muito interessante. Eu acho que as pessoas devem ter controle sobre o software que eles usam. O John Maddox Hall é uma figuraça, e é quase que um documento histórico ambulante da evolução da toda a lógica de programação nos últimos 15, 20 anos. Vai ser divertido. Estou um pouquinho nervoso, diz ele. Não sei o que vão me perguntar. Espero que possa dar boas respostas. É meu 15º ano com a Linux, então acho que já ouvi todas as perguntas e todas as razões pelas quais as pessoas acham que não podem usar o software livre. E eu falo, você tem que tentar. Se você tentou 5 ou 10 anos atrás, hoje é totalmente diferente. Se você tentar de novo, garanto que vai se surpreender. Palavras do Sr. Maddox Hall. E alguém aí se atreve a duvidar?